Pra você que mal enxerga Uma nave extraterrena vai ser sempre um avião Um satélite perdido, um delírio coletivo Um balão de São João Por isso chega mais pra perto o cabra cega E pega na minha mão Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Por isso chega mais pra perto o cabra cega E pega, e pega na minha mão Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Pra você que mal enxerga Um incêndio na floresta no meio da escuridão Pra você que mal enxerga Uma luz, um vagalume numa noite de verão Pra você que mal enxerga Uma nave extraterrena vai ser sempre um avião Um satélite perdido, um delírio coletivo Um balão de São João Por isso chega mais pra perto o cabra cega E pega, e pega na minha mão Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Por isso chega mais pra perto o cabra cega E pega, e pega na minha mão Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Por isso chega mais pra perto o cabra cega E pega, e pega na minha mão Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Tira a venda, enxerga Abre a janela e os olhos do coração Abre a janela e os olhos do coração